Benficistas, a nossa equipa não joga, mas os nossos jogadores não deixaram de treinar. Estamos em casa a preparar o nosso regresso. Venho convidar-vos a treinar com os jogadores. Venha daí! Bom dia! Vamos começar o nosso treino? Os nossos jogadores vão nos ajudar a perceber os exercícios. E vamos começar com o exercício número 1, prancha frontal durante 30 segundos. O ODI vai nos mostrar como se faz. Força ODI! E não te esqueças, olhar para o chão, tronco bem alinhado, contraindo bem os abdominais e manter os braços no alinhamento dos ombros. Muito bem, ODI! Vamos então fazer o nosso exercício número 2. Vamos fazer uma prancha lateral com rotação. Primeiro fazemos à esquerda, depois à direita. Façam entre 5 a 10 repetições. Se sentirem confortáveis. Desta vez o exercício é para o Adel. E não se esqueçam, pernas bem alinhadas com os ombros, braço de apoio abaixo do ombro e pés alinhados um sobre o outro. Perfeito! Vamos fazer o nosso exercício número 3. Prancha unilateral do glúteos. E vamos fazer entre 6 a 10 repetições. Mais uma vez estiverem confortáveis. E desta vez este exercício vai para o chiquinho. Uma perna em apoio no chão e depois com a outra. Ok? Mas não se esqueçam, ombros sempre no chão, pés afastados à largura do quadril, glúteos tocam no chão e o quadril completamente estendido. Muito bem chiquinho, como sempre. Vamos lá, não custa nada e está quase, quase a terminar. Para o quarto exercício vamos ter um lance. E desta vez vou escolher o piso. Força piso! Vamos fazer 6 repetições com uma perna e 6 repetições com a outra perna. Se estiveres muito bem, podes fazer 10, mais 10. E atenção, dá um passo em frente, joelho da frente acima do calcanhar e ombros sempre acima dos quadrilhos. Muito bem Pisi, vamos então entrar no nosso quinto e último exercício. E vamos fazer flexões e extensões de braços. Vamos fazer entre 10 a 15 repetições. Se tiveres uma condição física, permita fazer as 15. Vamos então escolher alguém para fazer este último exercício. Tu outra vez Pisi? Bem, parece que o Pisi não quer perder o ritmo. Força Pisi! Quadrilhos e joelhos nunca tocam no chão, braços completamente estendidos e costas direitas. Se tiveres muitas dificuldades, podes apoiar os joelhos no chão, mas mantendo as costas direitas. Bom treino! Cuidem de todos cuidando de vós. Protejam-se! E aí Donaспowa-se! Obrigado.